Trinta anos ao serviço de uma cultura de um povo, o Alentejo. Quando este grupo foi fundado, e durante algum tempo, muitas porradas roubou. Como tudo, como tudo. A gente quando é pequeno, vamos para o que não vamos. Mas depois, com o abandonamento, vamos criando calo, vamos respeitando as pessoas, vamos trabalhar para outras pessoas. Chegámos a uma altura em que tudo está feito, mas não está. Está quase. Mas manter é bom. É isto que nós procuramos manter. Quero saudar o grupo de escolares presentes. Quero saudar o grandíssimo público. Aqui está, aqui sempre esteve. Saudar aos autarquias, que sempre nos apoiaram. Portanto, nos franquezias, como aquela noção da Almada. e apoiar o CRF. O CRF foi a casa que nos abriu as portas há trinta anos e que nos não tem abertas. Hoje temos uma associação, mas o nível de trabalho, a abertura é a mesma. Portanto, um grande agradecimento ao CRF. Antes de eu chamar individualidades, vou chamar o camarada Humberto, para que ele possa ler aqui um resumo destes trinta anos. Podemos afirmar que a cidade de Almada, a sua Câmara, organizou o maior evento do país de homenagem ao canto alentejano por altura do primeiro aniversário da distinção de património cultural e imaterial da humanidade, atribuído pela Unesco em 2014. E não somos nós a dizer isto. São pessoas responsáveis da área do canto alentejano que assim o reconheceram. Mas, meus amigos, as coisas não estão fáceis. Quando, em reuniões com grupos alentejanos de outros conselhos, inclusive a do Alentejo Profundo, percebemos bem o quão gratificante é estarmos neste grande conselho multicultural que é a Almada. E desde já, muitos parabéns ao Grupo Rural e Etnográfico Amigos do Alentejo, aqui do Feijó. Muitos parabéns. E é por acarlicar-me do vosso trabalho, que as várias instituições dizem avançem. Porque, de facto, há esta confiança... Mas, com o ano de canto alentejano, o património da humanidade, não quer dizer que tudo está obtido, tudo está conseguido, tudo está arrumado. Significa que o trabalho, como aqui acabou de ser dito pelo Sr. Presidente da Junta, vai ter de continuar, porque nunca nada está garantido. É um prazer, é um honra estar aqui nesta casa. Como já tenho dito algumas vezes, que esta casa quer a Catedral do Cante, pelo menos na diáspora, como há outros catedrais do Cante no Alentejo. que há um pilar importante, que é esquecido do ponto de vista dos alentejantes aqui do nosso Conselho. Os alentejantes do nosso Conselho têm a sua grande explosão na década de 50 e 60. E têm essa explosão em função àquilo que existia no nosso Conselho. É importante que a gente não se esqueça o pilar que foi alistar o Nacional do Alfeio, o Pagre e o Som, que acompanhamos que as festas, e a sociedade que tem que ver. Esse é o que esperar-lhes o tanto público de amor que esta cinta aqui esteja. Também nós temos o seguinte, eles são um grupo masculino, mas também são espaço e meio de convívio e de encontro feminino. Eu vou começar por lamentar que o Humberto não tenha feito uma afirmação que me parece determinante para termos o quadro completo relativamente ao estritário. O que faltou dizer? Faltou dizer quantas toneladas de grão se vieram ao longo deste ano. E já agora, e já agora, quantos barrios de 20 de Pias foram consumidos? E quantos países alantejados foram bebidos? Portanto, há aqui ainda muito trabalho a fazer. É preciso continuar o estudo para que o resultado seja o resultado deste percurso. Bom, tirando a brincadeira, queria naturalmente e vou ser breve saudar os amigos do Alentejo, o Afonso e toda a equipa, dizer-vos, como já foi hoje aqui afirmado, a nossa cidade é muito orgulho do vosso trabalho, da vossa intervenção. Consideramos que são um pilar cultural da nossa cidade, consideramos que estes tritanos demonstram verdadeiramente que são amigos do Alentejo, porque não perderam as suas raízes, mas são agentes culturais da nossa cidade. E isso é um orgulho para nós. patrimônio imaterial da Sous-Toural, da Sous-Toural, da Sous-Toural, da Sous-Toural, Vão cantando e vão querendo os campos de pão e rosas E nos triga e vão colhendo as modas maravilhosas Vão cantando e vão querendo os campos de pão e rosas Vão cantando e vão querendo os campos de pão e rosas Vão cantando e vão querendo os campos de pão e rosas Vão cantando e vão querendo os campos de pão e rosas Vão cantando e vão querendo os campos de pão e rosas Grita-me, Grita-me O canto imaterial promovido a património da humanidade traz aos grupos atuais e os grupos mais velhos sérios problemas relacionados com a sua sustentabilidade. Temos uma nova vaga de cantadores que, em conjunto, temos de conversar para saber concretamente o destino a dar ao canto tradicional. É produto, por exemplo, aos cantadores da velha guarda o que é que já beneficiaram em termos de grupos e em termos pessoais por andarem a cantar e a dar de si décadas atrás. Peito da vasu idão Traz-me na garganta E o sonho no coração 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 Amém. 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 Amém.